E é isso aí família 108, vamos para mais um vídeo para o canal aqui Jefferson 108 Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Espero que vocês estejam todos bem, graças a Deus eu estou muito bem Então vamos nessa aí, vamos fazendo mais um vídeo aí Respondendo a pergunta do Christian Bryan É isso aí, ele falou assim Jefferson faz um vídeo explicando se é verdade mesmo Que se passar no acostamento o radar não pega Ou se estiver em uma rodovia de duas faixas Se você passar do lado esquerdo ou contrário do radar se pega também Manda um salve, sou teu fã Muito obrigado Christian Bryan pelo seu comentário aí Pelo seu pedido E muito obrigado pelo carinho aí que você tem por mim Muito obrigado mesmo É verdade que se você passar no cantinho o radar não pega Se você passar do lado contrário não pega também, é verdade? Primeiramente eu vou falar para vocês o que? A forma correta de você passar por um radar A forma correta é você respeitar a sinalização de trânsito Se está ali, radar, 60 km por hora, 40 km por hora Reduz a sua velocidade até a velocidade pedida A velocidade pedida para você passar pelo radar E passe normalmente, passe corretamente no meio da pista Essa é a forma correta de você passar em um radar Por um radar Correto? Não estou ensinando nada errado para ninguém Mas é verdade que tem como você burlar? Tem como você trapacear um radar? Sim, tem como sim E como é que eu faço isso, Jefferson? Primeiramente, mais uma vez Segundamente, né? Falando para vocês o seguinte Só faça isso em situações de emergência Em situações extremas Se de repente você percebeu que tem alguém te seguindo Você percebeu que, sei lá, alguma coisa Não sei Alguém está com maldade com você Sei lá Algum motorista quer te derrubar Da sua moto Por alguma... Não sei Algum motivo que seja Um motivo aceitável Entre aspas, né? Aceitável Eu vou te dar essa dica para você fazer isso Do caso contrário Por favor, passe corretamente No... Pelo radar, certo? Não tente Querer ficar fazendo isso sempre Porque isso é errado Então vamos lá Tem um radar Aqui não tem radar, né? Para... Olha, colocaram uma câmera aqui Cambada de pilantra Aqui não tem radar Para me mostrar perfeitamente para vocês Mas eu vou falar e vocês vão entender A gente está passando Em uma faixa de mão dupla Indo e vinda E tem um acostamento O radar Todo radar Todo radar Se você reparar No chão Tem dois quadrados Dois quadrados que foi Provavelmente cortado ali O asfalto ali Colocado algum tipo de sensor Qualquer coisa Não sei especificamente Assim como funciona O trabalho do radar Mas eu sei que Todo lugar que tem radar O chão tem dois quadrados ali Tem dois quadrados Você fugindo desses dois quadrados No chão Você consegue Burlar Você consegue Trapacear Esse radar Ou seja Se você está passando Em um lugar Vamos subir por aqui Que ali vai ter Umas faixas na rua Melhor para mostrar Se você está passando Em um Na pista lá E tem uma faixa dupla No meio Você passando No meio Em cima Em cima No meio da faixa Entre os dois vão De um lado Entre a faixa Que fica de um lado E a faixa Que fica do outro Se você passar Bem no meio Bem certinho ali O radar não pega Já cansei De passar A milhão Bem no meio Da faixa Certinho E o radar Nunca pegou Cansei já Então Se você Passar dessa forma O radar Não vai te pegar Se você Passar pelo acostamento Detalhe Olhe para a câmera Do radar E veja Quantas câmeras Tem apontada Para a rua Se tiver uma só Ela vai estar apontada Na direção Daqueles dois quadrados Que fica no chão Se tiver duas Pode ser Que o que Que o Morato Ali tem Um radar Que ele pega Quem passa No meio da rua Naquele esquadrado E tem um virado Para o acostamento Ou seja Aquele espertinho Que tenta passar Ali pelo acostamento Ele vai pegar uma multa Então Preste atenção nisso Mas se tiver uma câmera Só apontada Para a rua Ali Para aquele quadrado Que fica na rua Você pode passar No acostamento Tranquilo Também Que não vai pegar Não vai Você não vai levar multa Você não vai levar multa Certo? No meio da faixa Que eu falo É esse daqui Se você Está vendo a faixa Contínua Se você passar Bem no meinho Assim Pode passar Milhão No meinho Da faixa O radar Não vai te pegar Tanto de um lado Como do outro O radar O radar Não pega Tá Você passando Pelo acostamento O radar Também não te pega E se você passar Do lado ao contrário Da pista Assim O radar Também não te pega Detalhe Preste atenção Para que lado Está virada A câmera Do radar Se Porque tem radar Que pega a frente Ou pega Do lado ao contrário Da pista Ou seja Um exemplo Tem radar Que fica desse lado Apontado Para trás De mim Ou seja Ele vai pegar Quem passar Do lado de lá E tem radar Que fica do lado de lá Apontado para cá Para lá No caso Para frente Para pegar Quem está indo para lá Que no mesmo sentido Nosso aqui Então Fique atento Com isso daí também Para onde está Apontada A câmera Do radar Então E tem a outra Opção também É você tampar A placa da moto De todas essas Opção aí A que eu uso É tampar a placa E passar No acostamento Já passei Muitas vezes Também no meio Da faixa aí Nunca deu nada Mas É Ultimamente Assim eu sempre Eu uso A forma de passar Na Pelo acostamento Ou então Eu tampo a placa Solto aqui uma mão Estico a mão aqui Para trás E tampo a placa Você tampando A pena Vou ter que virar Aqui mano Tem que passar ali Na loja do cara Vou virar ali na frente Vou fazer o retorno Fazer o retorno Correto Se você Tampar apenas Uma letra Ou um número Só da sua placa Já era Não vem multa Porque eles não podem Adivinhar Chutar Qualquer letra Ou qualquer número Lá E mandar uma multa Para você Você tampando Apenas um Um caractere Ali da Sua placa Já não Pega multa Você não Não vai receber Nenhuma notificação Então São essas formas Que tem de burlar De trapacear Um radar Mas Aconselho a vocês Reduzir a velocidade E passar no radar De forma correta Beleza? Tamo juntão É isso aí Forte abraço Beijo no coração De todos Até o próximo vídeo E é nóis Beijo noивается De nada Beijo noitation �